Tenho um time full lendário, com contrato expirado. Devo renovar com todos ou apenas alguns? Essa é uma pergunta que muita gente tá fazendo nesse momento. Vem comigo que eu vou te falar o que eu vou fazer com a minha equipe e pode te ajudar aí na sua. Dois meses depois do lançamento do EFootball 2022 Mobile, muita gente tá com esse problema. Sim, contrato de lendários expirado. Se você não sabe do que eu tô falando, cara, você que teve a conta lá em 2021, 2020 e trouxe lendários ou legend pro EFootball 2022, você pode trazer todos os seus jogadores, inclusive legend e icon moments e a Konomi te dê alguns contratos de bilhete pra você renovar. Só que tem uma condição, esses contratos duram apenas dois meses e com o fim desses dois meses você vai ter que renovar outra vez. Se você foi um cara que gastou ou teve a sorte de tirar muitos legend e icon moments no PES 2021 Mobile, a Konomi te deu alguns bilhetes pra você renovar aqui no EFootball. Lá no início do EFootball 2022 Mobile, a Konomi me deu vários bilhetes de contratação, ou bilhete de renovação. Porque eu tinha feito muitas contratações, eu tinha vários legend e vários icon moments e a Konomi me deu um montante bem legal. E agora eu tenho apenas 69. Vale a pena contratar, montar o time completo de lendários outra vez ou renovar apenas algum. Então é isso que eu vou te mostrar e isso que eu vou fazer hoje. O primeiro que você precisa saber é que pra renovar com os lendários, você só consegue renovar com esses itens verdes. No caso, renovação de contrato. Onde você consegue esses bilhetes de renovação de contrato? Na lojinha de pontos EFootball e o preço não é nada em conta. Então se você vir aqui, você vai ver que um bilhete de renovação de contrato custa 25 pontos EFootball. Além de custar muito caro, isso só aparece na lojinha a cada 30 dias. Então, mesmo que você tenha pontos suficientes, você não vai conseguir montar um time com lendários usando apenas bilhetes comprados com pontos EFootball. Sabendo disso, você não pode desperdiçar de forma nenhuma os seus bilhetes de renovação de contrato. E uma dica, que é a dica que eu também vou usar. Que é, cara, não renova todo o time com jogadores lendários. Escolhe alguns. Alguns que você sabe que vai fazer muita diferença no seu time. Ah, um Cristiano Ronaldo. Um centroavante muito bom e que vai fazer muita diferença no time. Então eu vou lá e renovo com ele. Ah, um Messi. Mano, escolhe alguns. Uns 3, 2. Escolhe os principais. Aqueles lendários que realmente não tem jogadores normais que vai bater de frente. Um jogador que eu não vou renovar. Antes, eu tinha contratado aqui, ó. Quer dizer, renovado o contrato do Vieja. Tá, o Vieja é muito bom. Só que, cara, eu consegui um que, olha só, que eu tô gostando bastante e bate de frente com o Vieja. Que é Casemiro. E é um jogador normal que não precisa renovar contrato. Então, eu já uso o contrato que eu ia usar no Vieja pra evoluir um outro jogador de uma posição que realmente vai fazer diferença no meu time. Ah, uma coisa. Robson. Robson é um jogador que tá fazendo diferença no meu time. Cristiano Ronaldo. Rumenig. Rumenig ainda não acabou o contrato. Só que, hoje, ele acaba o contrato. E é um jogador que eu vou renovar o contrato. Porque é um jogador que faz diferença na minha equipe. Agora, um Beckenbauer. Um Beckenbauer é muito bom. Só que tem outras cartinhas no Eifootball que bate de frente. E, então, eu já economizo um bilhete. Então, é isso. Era uma dica que eu queria passar pra você. Você que tem um time lendário e agora tá sem saber. Renova com todos os jogadores ou apenas alguns. Cara, eu recomendo você renovar com alguns. Não renova com todos. Porque bilhete tá difícil. É uma coisa muito rara e que ajuda bastante. Então, economiza. Faça o máximo pra você economizar. Beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Fala aqui nos comentários se você vai usar essa dica. E é isso. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau.